Esse coronavírus mudou toda a nossa vida. Eu não tô mais indo pra escola, o papai tá trabalhando no computador, nem na casa da vovó a gente tá indo mais. Só a minha mãe que tá saindo pra trabalhar todo dia. Ela trabalha na Caixa. Diz que tem um montão de gente que depende dela. Ela diz que consegue ajudar tanta gente porque a Caixa é um banco público. Eu não sei direito o que é isso, mas deve ser muito bom. Quer saber? Eu tenho muito orgulho dela. Obrigado, pessoal da Caixa. Vocês ajudam o Brasil a seguir em frente. A CIDADE NO BRASIL